202 milhões de habitantes. Esta é a população brasileira, de acordo com a mais recente pesquisa do IBGE que foi divulgada hoje. O levantamento analisou a população dos 5.570 municípios brasileiros em julho. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o crescimento da população foi de 0,86%. O município brasileiro com menor população, segundo o IBGE, é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 822 habitantes em julho deste ano. Já o mais populoso continua sendo São Paulo, com quase 12 milhões de pessoas. O estudo, que é divulgado pelo IBGE desde 1992, é utilizado pela União para repassar recursos a estados e municípios do país. Entre as regiões metropolitanas, a mais populosa continua sendo a região metropolitana de São Paulo, com quase 21 milhões de habitantes, seguida pela região metropolitana do Rio de Janeiro, com cerca de 12 milhões de pessoas. A região metropolitana de Belo Horizonte, com praticamente 6 milhões de habitantes, vem logo atrás. Já no ranking dos estados, os três mais populosos estão na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E os três menos populosos são Roraima, Amapá e Acre. O maior crescimento no número de pessoas entre julho de 2013 e julho deste ano, ocorreu em municípios de médio porte, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Nesses municípios, o crescimento foi de 1,12%. Para o IBGE, a explicação é que esses municípios ficam próximos das principais regiões metropolitanas do país, que são polos que atraem as pessoas em busca de melhores empregos e renda. Nova Redenção, na Bahia, foi o município que mais cresceu em termos populacionais no período, com aumento de quase 11%. Já o de menor crescimento populacional foi Satuba, em Alagoas, com redução de cerca de 16% no número de habitantes. Segundo o IBGE, o crescimento populacional menor e, às vezes até, a redução no número de pessoas em municípios com até 50 mil habitantes é consequência da menor capacidade econômica desses municípios, o que incentiva as pessoas a buscarem cidades maiores onde a economia é mais desenvolvida. Para esta pesquisadora da Universidade de Brasília, o estudo do IBGE revela uma tendência no país. O que os dados do IBGE mostram é que nós estamos vivenciando uma outra redistribuição da população no espaço. Estamos vendo o crescimento das cidades médias, em detrimento do crescimento acelerado no passado das grandes metrópoles, mas também essas cidades médias estão em torno dessas metrópoles. São cidades que têm equipamentos, serviços de qualidade, as pessoas estão buscando uma melhor qualidade de vida.